A C.S. Santos é, como nós sabemos, provavelmente uma das mais antigas, se não mesmo a mais antiga empresa de retalho a operar em Portugal. Perguntava-lhe, neste contexto, um pouquinho do interesse por uma marca como a Aston Martin e já agora qual é o território em que esta cobertura se vai fazer? Nós, de facto, temos mais de 100 anos e trabalhamos com automóveis há cerca de 100 anos e é uma história incrível, é uma ligação à Mercedes muito forte, temos uma história grande e o interesse na Aston Martin surge nessa sequência. Nós trabalhamos poucas marcas, a nível de grupo nós trabalhamos poucas marcas e as marcas que trabalhamos, trabalhamos bem, são marcas em que acreditamos e que têm muita força. Nós focamos-nos nas marcas em que acreditamos e a história da Aston Martin é uma história incrível. A Aston Martin fez alguns dos carros mais bonitos que já foram produzidos e continua a fazê-los e nós queremos, com esta ligação que é nova para nós, participar dessa história e entrar num mercado que para nós também é novo. Além do prazer de trabalhar com a marca, que é uma marca incrível, entrar num mercado que para nós é completamente novo, que é o mercado do segmento de luz. É um cliente exigente que puxa pelo melhor que há de nós e que nos desafia e procuramos esse desafio. Nós começamos pelo território de Lisboa, vamos abrir, já abrimos aliás, mas o showroom agora está fechado por causa do estado de emergência, mas abrimos em Cascais, na saída da Abucharda, no caminho para o centro de Cascais, que é uma instalação que tem a vantagem de ficar também a 20 minutos do centro de Lisboa, porque é logo à saída da autoestrada. Temos já a oficina e o showroom e vamos abrir também uma presença de oficina no Porto, brevemente. E depois, claro, podemos ir ter com qualquer cliente a qualquer lado do país. As anteriores estruturas que existiam, ao nível de stands, ao nível da pós-venda, nomeadamente da Lisbiva, da Expo, vão-se manter ou vai ser completamente novo? É uma estrutura completamente nova. A estrutura é nova, novas instalações, novos equipamentos, é uma estrutura completamente nova, criada de raiz, o que é uma oportunidade única para nós, porque estamos a conseguir juntar uma equipa com muita vontade, com muita capacidade técnica e experiência na marca também. Mas ao nível, por exemplo, do após-venda, não vão evadar pessoas, nomeadamente a especialização nestas marcas é fundamental. Vão formar pessoas absolutamente raiz ou vão ter pessoas que já transitam da antiga estrutura? Da antiga estrutura não. Nós temos pessoas já com experiência da marca. Lhes estamos a dar formação, a melhor formação que existe com a marca, claro. Nós temos uma vantagem grande, que é o facto de termos uma ligação à Mercedes, que equipa alguns dos motores, que equipam alguns dos modelos. Os V8, nomeadamente. Os V8 e alguma telemática. Portanto, esta nossa experiência de muitos anos na Mercedes e sobretudo nestes carros, porque nós somos na Mercedes, em Portugal, quem assiste mais motores AMG e os V8, etc. Temos uma série de clientes desses há bastante tempo nas nossas oficinas, portanto, uma experiência incrível. E temos alguns dos melhores técnicos que a própria marca tem também. Esta ligação é já muito antiga, portanto, dá-nos uma experiência enorme. Mas queremos também trabalhar os motores antigos e os carros antigos, que há carros espetaculares ainda a circular. Para esses carros, nós estamos a constituir uma experiência de formação na marca que é muito importante. Tudo o que eu sinto é um grande alinhamento com a Aston Martin em relação ao que nós queremos fazer, à paixão que temos pela marca, à maneira como vemos o desenvolvimento futuro. E esse alinhamento é muito importante para eles e para nós também. A Aston Martin tem tido alguma turbulência, digamos assim, na estrutura acionista nos últimos anos. Ainda não conseguiu, ou não conseguiu, até aqui, encontrar aquilo que seria a estabilidade desejável ou desejada. E, nesse sentido, eu pergunto se lhe é chegada do Lawrence Troll, do magnata canadiano Lawrence Troll, se é um garante ou se é, digamos, um fator de confiança adicional para o futuro. Também não podemos esquecer que a Aston Martin acabou de inaugurar novas instalações no País de Galos e quem faz uma fábrica nova, com toda a certeza, não é, como se costuma dizer, não é para fazer salsichas, digamos assim. A verdade. Em relação à estrutura acionista e a estas mudanças que têm havido na estrutura acionista, eu acho que é importante perceber um bocadinho a história da Aston Martin e as questões que se levantam a marca que tenta competir no mercado global. Hoje em dia, no mercado global, do luxo, no setor automóvel há muito poucas marcas verdadeiramente independentes. É um setor muito competitivo e do mercado automóvel em geral, e as marcas tendem a associar umas às outras para poder competir com estruturas de custos baixos, competitivas, etc. E não é só no mercado automóvel, é em outros setores do mercado de luxo também. No mercado automóvel existe o exemplo da Lamborghini, da Bentley, que estão associadas junto à Audi, e isso permite no setor automóvel, por exemplo, partilhar chassi. Isto permite poupar bastantes custos. Não é o caminho da Aston Martin. A Aston Martin sempre procurou manter a liberdade criativa e sempre procurou manter aquela fio condutor intemporal do design dos carros. No fundo, manteve sempre a independência. E num mercado globalizado, como hoje em dia, em que estruturas enormes procuram eficiências e custos, etc., o caminho da Aston Martin não é fácil. Por essa independência, por esse fio condutor, por essa aposta na autonomia e na intemporalidade das linhas dos carros, que nós acreditamos tanto na Aston Martin. Não é uma marca com um caminho fácil, mas é uma marca verdadeiramente apelativa, exatamente pela estratégia que tem. Em relação à fábrica do DBX, é uma aposta clara, num segmento que está em crescimento, e que mais uma vez a Aston Martin vem explorar de uma maneira própria. O DBX é um carro com um chassi desenhado de raiz para aquele carro. Eu acho que isto se afirma um bocadinho por diferença, mas a verdade é que é preciso ver o carro para perceber que aquele carro só poderia ter aquele chassi, que aquele chassi permite manter perfeitamente a identidade da Aston Martin, apesar de ser um SUV, ou sendo um SUV. E é um chassi com uma dinâmica incrível, específico. Isso explica ao mesmo tempo a turbulência que a Aston Martin, de vez em quando, ultrapassa, mas também a beleza de ver carros que são feitos especificamente e pensados de raiz por um construtor que faz, na minha perspectiva, carros incríveis. O DBX acaba de ser apresentado, a seguir virá o rápido elétrico, enfim, há uma série de novidades no pipeline, digamos assim. Pergunto-lhe-se também, por um lado, se também estes foram fatores decisivos. O DBX é um SUV, ou está no, enfim, chamemos assim por facilidade linguística, não é? Chamemos de um SUV. Está naquele segmento que mais cresce a nível mundial, que mais procura registro a nível mundial. E eu pergunto-lhe se já tomou o pulso à sensibilidade do cliente de luxo em Portugal relativamente ao DBX e relativamente, portanto, àquilo que são as novidades que a Aston Martin tem a chegar nos próximos dois, três anos, digamos assim. Nós temos tido bastante interesse no DBX e mesmo concretamente nos poucos carros que nós temos a chegar a Portugal este ano. De facto, o carro segue a linha da Aston Martin. O DBX andará por volta dos 300 mil euros. E é um carro bastante bem conseguido dentro da linha que a Aston Martin nos tem vindo a habituar. E virá o rápido. Neste momento, a nível nacional, qual é o parque, tem alguma ideia de qual é o parque circulante da Aston Martin em Portugal? Os números não são fáceis de encontrar, mas penso que andarão à volta dos 400 carros. Os modelos seguintes que a Aston Martin vai fazer, a Aston Martin tem um plano de desenvolvimento de carros para os próximos anos. E existem carros previstos dentro da linha regular e existem também edições especiais que a Aston Martin tipicamente faz uma por ano. E também são carros, obras de arte. Mas existe um plano concreto de desenvolvimento de uma gama e a Aston Martin tem vindo a segui-la ao longo destes últimos tempos, com o Vantage, o Vantage Roadster, que também vai sair este ano, o DBX. Há uma série de modelos previstos. O que é que a C. Santos pode, nesta altura, dizer aos clientes que possuem a Aston Martin e àqueles que aspiram vir a ter? O que nós podemos dizer é que nós temos uma estrutura forte, com muita experiência, com todo o tipo de equipamentos, de ferramentas, de tudo o que é preciso para dar a melhor assistência aos carros e, portanto, podem contar connosco. Além disso, temos uma equipa fora de série e acredito mesmo que é uma equipa fora de série, porque como lhe dizia há pouco, nós tivemos a oportunidade de escolhê-la de raiz e para isso é uma oportunidade única que nós aproveitamos com as duas mãos e, portanto, podem contar connosco. Em relação aos clientes que têm um carro, podem seguramente contar connosco. Em relação aos clientes que querem vir ter um carro, que querem experimentar, testar, ver, nós já temos o showroom, temos já os carros para mostrar, que infelizmente agora pela questão do estado de emergência temos as portas fechadas, mas assim que abrir, os carros estão lá, disponíveis para test drive e que podemos ir ter com os clientes onde eles precisarem, se não lhes conviver por alguma razão vir ter connosco.